Qualquer coisinha que eu faça, eles fazem um negócio imenso. Os últimos dias foram tensos na casa. A gente precisa proteger muito a gente. Com a prova dos homens, o clima piorou para dois casais. A gente nunca consegue ter uma semana completamente feliz, né? E o desafio das mulheres veio pra mostrar que quem tá por cima pode cair. Nunca dei uma dessa, bicho. Ai, tá me tirando muito sobra. A prova dos casais pode arremessar uma dupla direto pra DR. A vitória depende dos dois. Power Couple Brasil.